Inteligência Artificial, IA, é uma tecnologia programada para simular a inteligência humana e, assim, ter algum nível de autonomia para tomar decisões e resolver problemas lógicos. Hoje, a tecnologia já não é mais algo distante e faz parte do nosso dia a dia, estando presente em algoritmos de redes sociais, em assistentes de voz como Siri e Alexa e até mesmo no reconhecimento facial do seu celular. A IA já está sendo utilizada em áreas como nesta campanha de comemoração dos 70 anos da Volkswagen. Através da Inteligência Artificial, a campanha contou com um duelo entre Elisa e Regina, falecida há 41 anos, e a sua filha, Maria Rita. O vídeo tem Maria Rita conduzindo uma ID Bus, versão moderna e 100% elétrica da Kombi, enquanto canta o clássico de Belchior, Como Nossos Pais, que faz sucesso na voz de Elisa e Regina, na década de 70. Elisa aparece dirigindo uma Kombi, ano 1970. Este é apenas um exemplo de como a IA está sendo utilizada hoje. O empresário Roberto Elias da Silva, sócio e VP de Inovação da Via Soft Informática, destacou que a inteligência artificial já é uma realidade no cotidiano das empresas e dos profissionais. A evolução tecnológica, o aprimoramento das tecnologias, trouxeram a inteligência artificial já para o nosso dia a dia. Então, já é possível fazer muita coisa utilizando a inteligência artificial. A gente já vê a inteligência sendo aplicada em ações de marketing, advocacia já utiliza, jornalismo já utiliza a inteligência artificial. Então, produção de imagens, muitas atividades humanas já fazem uso da inteligência artificial no seu dia a dia. Um dos temas de maior preocupação nas discussões sobre a inteligência artificial são os impactos que a tecnologia pode ter nas atividades profissionais. Pesquisas apontam para previsões e tendências diversas, desde as que indicam riscos de substituições de muitos postos de trabalho, a outras que defendem um efeito positivo com a criação de novas ocupações. Em meio às divergências, ganha força o consenso de que, se para o bem ou para o mal, a IA mudará parte das profissões como as conhecemos e demandará a requalificação dos trabalhadores. As IAs vêm conquistando cada vez mais o interesse do público, principalmente devido à ascensão de ferramentas como o DAOE2 e o CHET-GPT. O publicitário Eduardo Bordin acredita que a IA vai mudar conceitos e exigir novos desafios dos profissionais, porque é uma realidade que chegou para ficar e inovar. Sem sombra de dúvidas, ela é uma ferramenta que revolucionou já, já posso dizer, afirmar para você com toda essa certeza que já revolucionou a nossa forma de trabalho. Sobre os impactos da IA no mercado de trabalho, Eduardo acredita que ela não vai tomar postos de trabalho, mas exigir novas posturas dos profissionais que souberem utilizar a tecnologia como uma ferramenta no universo profissional. Não é algo que vai substituir o ser humano, né? Muitas vezes a gente pensa, não, isso aqui vai trocar totalmente essa profissão, vai substituir esse profissional. Ela é mais uma ferramenta. O profissional que se adequar ao uso dela, com certeza vai ser um aliado, vai produzir mais. Aquele profissional que trabalha com diversas empresas, atende em diversos segmentos, expande ainda mais o leque dele, os braços dele aumentam muito mais.